Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Graduado em odontologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ele tem mestrado em saúde pública pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutorado em estomatopatologia pela Unicamp. Reeleito recentemente, com mais de 70% dos votos dos professores, funcionários e estudantes da instituição, o reitor da UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Weber, é o meu convidado deste sábado no Jogo do Averá. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Caio. Boa noite, amigos da nossa querida TV Terobá. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Já fazia algum tempo. Estava na hora. É muito bom falar com a sociedade dessa universidade que ela tanto lutou para ter. Momento de prestar contas, né? Encontrar um pouquinho. Até porque, para quem está estudando, que tem relacionamento, está conhecendo o dia a dia. Mas a grande maioria da população não tem essa vivência. E momentos como esse são importantes para a gente comunicar o que vocês estão fazendo lá. São no passado. A sociedade lutou muito por essa universidade. Então, estava próxima. Depois que a universidade... Está tudo resolvido. Foi a conquista. A sociedade se afastou um pouquinho. E a universidade também, pela questão da pós-graduação, a lógica um pouco de produção científica, também se afastou um pouco da comunidade. E nós entendemos que era preciso resgatar esse diálogo. Alexandre, logo ao ingressar lá na faculdade, você foi, no âmbito estudantil, um dos principais líderes da luta para o reconhecimento pelo MEC dos cursos de odontologia, que você estava fazendo em medicina. Você foi presidente do centro acadêmico, presidiu o Diretório Central de Estudantes, tornou-se professor, coordenador do curso e diretor do campus, até ser eleito reitor em 2019 e reeleito agora em outubro, para mais de quatro anos de mandato. É toda uma vida dentro da Unioeste, né? É uma vida, né? Estou com 48 anos agora e 28 dentro da Unioeste, desde que entrei como aluno. Desde que entrei, não saí mais, né? Sim. Porque me formei e no ano seguinte fiz uma especialização em saúde pública na própria Unioeste. E no outro ano já entrei como professor. Agora, no dia em que estamos gravando essa entrevista, na verdade, no dia seguinte saiu, no dia seguinte esta nossa gravação, aliás, no dia anterior esta nossa gravação, né? Estamos gravando dia 14 de novembro, aniversário de Cascavel. E na segunda-feira, dia 13, sai a divulgação do novo ranking universitário da Folha, da Folha de São Paulo. Que é uma das mais criteriosas avaliações do ensino superior do país e que traz a nossa Unioeste ocupando o número 56 dentre as 203 melhores universidades brasileiras. Teve um salto de seis posições em relação à classificação anterior. Isso é muito importante. A gente tem que entender que a Unioeste tem uma universidade muito jovem. Ano que vem ela vai fazer 30 anos de universidade. E ela está aparecendo em todos os ranks. Nos ranks internacionais, no Enad muito bem, né? Você pega aí todos os cursos de Direito nosso. Tiveram nota 5. Todos eles foram premiados ano passado pela OAB, que são os cursos que mais aprovam. E aí todos os cursos da Unioeste, né? Apesar da necessidade de rediscussão, repensar a universidade, a universidade sempre está aparecendo em todos os ranks que avaliam qualidade. É, porque a gente viu nesse ranking da Folha, algumas instituições aqui do Paraná não avançaram, né? Ou avançaram menos que a Unioeste, né? Quais foram os pontos determinantes na sua avaliação para essa evolução da universidade? Essa vontade dos nossos professores, dos nossos acadêmicos, dos nossos agentes universitários de posicionar a nossa universidade. Porque tem uma pontuação lá por setores, né? Sim. A Unioeste, ela se qualificou primeiro em titulação, né? Foram anos aí dos professores fazendo mestrado e doutorado. Quando eu entrei como aluno, nós tínhamos um professor doutor na universidade. Hoje, basicamente, a grande maioria do sistema estadual de ensino, mais de quase 80% dos professores são doutores, né? Então, isso é uma mudança, porque as universidades públicas, as estaduais estão no interior do Estado. Sim. Então, esse potencial que o Paraná tem de desenvolvimento do interior do Estado está muito atrelado com decisões do passado, de ter as suas universidades focadas em todas as regiões do Estado. Hoje, isso é um diferencial a favor do Estado, né? Com certeza. E teve um grande movimento, teve um grande movimento na época, né? Temos que federalizar pelo menos uma ou duas. Mas quem defendia essa necessidade, digamos assim, era mais por causa da questão financeira, né? Para livrar o Estado do encargo orçamentário de sustentar várias universidades. Mas acho que hoje isso é um diferencial positivo para o Paraná. Foi um diferencial positivo. É só olhar o Estado de São Paulo, né? Que tem a USP, a Unicamp, a Unesp, que fizeram a diferença. O Paraná tem um sistema interiorizado que fez a diferença. Mesmo que o Estado invista 5%, um pouco mais de 5% nessas universidades, o Estado recupera rápido, né? Sem dúvida. Existem pesquisas realizadas, que cada um real na universidade, investido na universidade pública, volta a quatro para a economia. Então, é importante entender que educação é investimento e não é gasto. Sem dúvida. Qual é o tamanho atual da Unioeste em números? Em números, a universidade está com aproximadamente aí 14 mil alunos, entre graduação, pós-graduação, residência. Nós estamos aí com mil, mais de mil professores e vamos chegar aí à faixa de 60 servidores fora o HU, né? O HU é um mundo à parte. Hoje nós estamos aí com mais de 1.500 servidores no hospital universitário devido à grande ampliação, né? O hospital universitário foi o pilar da pandemia da saúde pública e se manteve como o pilar e ampliação e vamos ampliar mais, né? Alexandre, você falou em 14 mil universitários hoje, né? Esse é o número dos inscritos para o vestibular, né? É o número dos inscritos. Por coincidência. Isso é um avanço grande, né? Com a pandemia houve aí uma queda no número dos inscritos para o nosso vestibular e este ano recuperamos, né? Então a gente mostrou, inclusive na campanha, nós mostramos esse número, né? Que lá em 2020 houve uma queda, depois 21 com a pandemia, uma queda bem grave do número de alunos. Ano passado nós já recuperamos, no geral, o número de alunos da universidade e agora estamos tendo esse reflexo também no vestibular. Bom, são 14 mil alunos, a estrutura são os cinco campes, né? São os cinco campes e mais o hospital universitário. No total de professores? 1.030, né? É a nossa regra mais ou menos. Doutores e está lembrado de mestres e doutores também? Aproximadamente hoje nós devemos estar aí com mais de 70% de doutores. Dos professores. Mestre, 20, talvez 10% de especialistas. Você já mencionou que dentro da estrutura, todos sabem, temos o hospital universitário, que é o maior e mais importante, né? Estabelecimento hospitalar público da região. Bom, e você também citou que já no início da sua gestão veio a crise sanitária do coronavírus. E o H1 foi crucial no enfrentamento da pandemia, né? O H1 foi crucial. Imagina, nós tínhamos 14 leitos de UTI no hospital. O único hospital público da região e apenas 14 leitos de UTI. Aliás, esse foi um problema que o Brasil descobriu na pandemia, né? O número, assim, claro, ninguém estava preparado para isso, né? Com aquele número de leitos de UTI, achava-se, não só em Cascavel, mas em todo o Brasil, achava-se que estava o suficiente para atender, mas não diante de uma emergência desse tamanho. Mas, no nosso caso, foi algo que ficou muito escancarado. Muito escancarado. Eu escutei conversas... A defasagem realmente era histórica, né? Eu escutei conversas que, quando fizeram o mapa e colocaram na parede, o governador pediu por que o Oeste tem tão poucos leitos de UTI. E a ordem foi para que se trabalhasse para repor. Então, imagina, nós saímos de 14 para quase 90 leitos de UTI. Ou seja, a crise também é oportunidade, né? E mantivemos 60. 60 leitos foram mantidos. Foi a maior ampliação da história da União Oeste, né? Foi a maior ampliação. São 330 leitos hoje? 330. E nós fizemos uma discussão, nós tínhamos na universidade uma má ideia, e eu já tive essa concepção, e a gente precisa mudar concepções. Eu tive uma ideia... Você mudou várias, né? Bastante. Que o hospital do tamanho que estava... Para quem não conheceu o Alexandre, como eu conheci, jovem, mas eu vou citar um ponto positivo, né? Aguerrido, o que esse menino lutou pelo reconhecimento desses cursos foi, assim, algo exemplar, né? Isso eu tenho que dar esse testemunho, né? Porque eu estava lá na época também... O Carlos disse que eu incomodava bastante ele. Mas, realmente, você fez um trabalho brilhante, mobilizando a sociedade, mobilizando os alunos, mobilizando, enfim. Então, pode continuar, senhor. Era uma necessidade. E a gente tinha essa ilusão que o hospital universitário, do tamanho que estava, era importante para o ensino. Mas o hospital universitário não tem o papel só do ensino. Nós, ampliando ou não, os pacientes vão parar lá. Sim. Então, é preciso que a gente amplie esse hospital. Nós ampliamos agora, há pouquíssimo tempo, 30 leitos. E já estamos começando a ter pacientes no corredor de novo. Então, com a materna infantil, agora está praticamente inteira concluída, né? Nós já estamos usando a maternidade e vamos começar... Está prestes a ser oficialmente entregue e inaugurada, né? Prestes a ser inaugurada, mas, mesmo assim, já estamos usando. A maternidade já está lá e já estamos começando a fazer a transição, porque o hospital não é tão fácil, né? Você tirar daqui e passar para lá, né? O que a sala materno e infantil, Alexandre, vai agregar para o hospital em termos estruturais, em termos de atendimento? Quais são os diferenciais de ter um setor específico? Primeiro, para quem conhece o centro obstétrico lá do hospital universitário, e eu fui o meu primeiro choque na minha primeira campanha, foi querer entender como nascem crianças, 400 crianças no espaço daquele. E nasce com uma equipe fantástica, né? As pessoas que são atendidas lá, sabem que faz a diferença ser atendido no HU, mas ele dá essa condição e uma qualidade de ampliação, e ampliação também de UTIs, né? Neonatais, necessidades da região. Mas, mais que isso, ele dá a possibilidade de reorganizar por completo o hospital universitário. Hoje, nós temos UTIs que foram abertas, mas que precisam remodelações para ser credenciadas. Então, nós já temos um estudo feito para reordenar o hospital inteiro, colocar todas as UTIs... Fazer um novo plano do diretor? Totalmente novo. Todas as UTIs no mesmo espaço, né? Nós precisamos entender, o hospital cresceu tanto, e a central de materiais, que é onde esteriliza todos os materiais, é o mesmo espaço, né? Não tem condição. Então, nós temos um projeto muito grande de ampliação, e a decisão, é claro, não é nossa, né? Nós nos preparamos, que sabemos que vai chegar a hora que vão pedir para nós esses projetos e essa questão. Já tem algumas questões acertadas com a Secretaria de Estado, nosso secretário Beto Preto, um grande parceiro da universidade, mas também temos propostas aí para 20 anos de ampliação, e a necessidade da região, a maneira que a região vem crescendo. A saúde pública precisa crescer na mesma proporção. Agora, recentemente foi inaugurado o hospital de Toledo, né? Um hospital público também. Ele vai ajudar a desafogar um pouquinho? Isso é fundamental. A saúde, ela é regional. Então, o quanto mais, às vezes, nós potencializar questões de média complexidade em outros hospitais, o hospital universitário vai atender o que é a vocação dele, que é a alta complexidade, os casos difíceis. Eu lembro quando o assessor de secretário, às vezes, me liga e fala, olha, nós temos um paciente que só pode ser atendido no hospital universitário. Por quê? Porque lá dentro nós temos todas as especialidades. Então, às vezes, tem casos que precisam de um hospital que tenha capacidade. E tem várias residências médicas hoje, né? Várias residências médicas. A residência é uma qualificação toda. Multiprofissionais, né? A nossa UTI, COVID, teve um resultado muito melhor que a grande maioria. Por quê? Porque lá dentro, além de médicos, nós tínhamos fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, técnicos enfermários. É o que se chama de equipes multidisciplinares. Multidisciplinares também, né? Isso faz a diferença, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos entrevistando aqui o reitor da Uniwest, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o Alexandre Weber. Até já. Estou recebendo, no jogo aberto deste sábado, aqui nos estúdios da TV Tarabá, o reitor da Uniwest, a nossa Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o professor, mestre, doutor Alexandre Weber. Alexandre, você mencionou, enfim, dos projetos para o futuro. E já pensando em ter esses estudos prontos para no momento certo, no momento, inclusive, orçamentário adequado, né? Colocar isso em implantação, até porque a região cresce, a população cresce, as demandas crescem. E um hospital deste porte, com a sua finalidade, tanto no ensino como também um hospital de assistência médica hospitalar mesmo, precisa, evidentemente, evoluir. Agora, quais seriam as prioridades desses projetos para essas futuras expansões? Do hospital universitário? Sim. No hospital universitário, nós precisamos ampliar leitos, né? Nós vemos aí, acabamos de criar 30 leitos novos e o corredor já está começando a lotar. Então, leitos de enfermaria, reordenar totalmente e colocar num local específico. Quer dizer que a demanda é crescente, né? Crescente, não para. E fazer funcionar a chamada ala de queimados, que neste momento não vai funcionar como ala de queimados, mas num centro de cirurgia programada. Por que houve essa mudança em relação à ala de queimados? Pela necessidade local. Qual é a nossa maior necessidade de saúde pública da região? Estatística mostrou isso. cirurgias eletivas, cirurgias eletivas. Todo mundo sabe o que acontece no nosso hospital. Você está lá programado para fazer uma cirurgia eletiva e entra alguém acidentado. E ele vai para o centro cirúrgico e você não vai para a sala de cirurgia. Em alguns casos, aquele médico... A cirurgia, na verdade, é eletiva para... não para o paciente, né? Para ele é uma necessidade. É uma necessidade. Mas é eletiva para quem vai escolher. Isso, mas que pode esperar. Se entrar um caso mais grave. E às vezes o cirurgião vem uma vez por semana. ou cirurgião de punho. Se ele não for operado naquele dia, é só daqui uma semana. Isso vai travando a roda do hospital. Por falar nisso, vocês fizeram agora recentemente, acho que foi uma ideia brilhante, fizeram uma licitação, uma contratação de uma equipe externa de anestesistas para agilizar as cirurgias. Isso rendeu um grande resultado. Avançou muito, né? O diretor... Porque faltava anestesista. Quer dizer, você tem equipe pronta e não tem um quadro de anestesistas 24 horas por dia. Você tinha seis salas cirúrgicas e às vezes não tinha seis anestesistas, né? Então, essa licitação foi pensada, além dessas seis salas cirúrgicas, para as três que vamos ter no centro de cirurgias programadas e também para a questão do centro obstétrico. Então, já está todo programado, a expansão já está dentro dessa licitação. A partir da necessidade, pode-se acionar. Alexandre, voltamos a falar então da universidade. Como é que vocês estão se preparando lá para atender essas novas gerações cada vez mais imediatistas, né? De jovens, né? Que tem seus sonhos de conquistas profissionais, mas não tem mais a paciência para encarar longos anos, né? De aprendizado nos bancos escolares e, no caso, universitários. Desde o primeiro dia que eu assumi a reitoria, nós precisamos entender. Um reitor de uma universidade pública, ele não manda, né? Eu entendo que na educação se convence e não se vence. Então, desde o primeiro dia, eu insisto na discussão da graduação e nós vamos focar mais ainda. Mas nós já obtivemos resultados, né? Já implantamos um curso tecnólogo em parceria com a Prefeitura de Toledo. Isso é fundamental. Novas tecnologias da educação. Estamos agora com o curso de psicologia. O primeiro vestibular do curso de psicologia. A União S. não tinha psicologia. Uma demanda crescente da região. Lá em Toledo, né? Lá em Toledo. A engenharia de pesca passou. E teve uma inscrição incrível, né? Mais de 600 inscritos. Para psicologia. Para psicologia. Na verdade, na maioria dos vestibulares, é praticamente o segundo curso concorrido. Só perde para medicina. Você acha, só para a gente focar nesse fenômeno, desse número de inscritos, há uma relação, certamente, de causa e efeito em relação às sequelas da Covid que afetaram psicologicamente, mentalmente, muitos pacientes, né? Você acha que tem uma relação? Eu acho que as questões psicológicas já vinham crescendo pelo mundo atual, essa loucura que ninguém para, esse trabalho exagerado, né? Mas com a pandemia isso se agravou muito. Então, tem esse reflexo. Tem esse entendimento da necessidade. Agora, o que mais vocês estão planejando lá para a estratégia para atrair esse público que quer estudar, quer se formar, mas não quer ficar todo o tempo na escola? Nós temos discutido muito formações mais curtas, né? Eu tenho insistido que alguns cursos, e aprovamos agora, a engenharia de pesca passou primeiro para o noturno, que é importante para aqueles que precisam estudar realmente e não tem condição. Ela passou em três anos ser um tecnólogo em agricultura. E quem quer sair bacharel fica mais dois anos e sai bacharel, sai engenheiro de pesca. E este modelo nós temos discutido em vários outros cursos, né? Então, a redução da carga horária é um item, né? Sim. A própria química, bacharel. Então, ele agora com três anos, ele é bacharel com nove habilidades. E se ele ficar mais um ano, ele vai ser bacharel com 14 habilidades, que é o máximo que o conselho prevê. Então, eu tenho insistido muito em formações continuadas, né? Com menos tempo, ele tem uma formação. O cara já sai pronto para trabalhar. Eu sempre brinco e falo da questão das ciências da computação. É um curso que tem demanda, tem aluno de extrema qualificação. Mas, às vezes, no terceiro ano, a empresa leva o nosso aluno embora e conclui a formação dele lá. É justo nós que fizemos todo esse trabalho de base só ficar com o passivo dessa questão. Então, às vezes, não seria importante com três anos ele ter um diploma e mais um ano ele ampliar a sua formação. Então, são essas discussões que estão cada vez mais fortes acontecendo na universidade. E novas carreiras para atender a essas habilidades profissionais que estão surgindo com o avanço da tecnologia? Isso também está ali no radar, né? Isso está no radar, né? A UEL acabou de abrir um curso novo que a professora Piedade, que é a nossa diretora da Agência de Inovação, insiste comigo aqui. E a sociedade tem insistido, né? Análise de dados, ciência de dados, né? Então, isso está tudo no radar, na discussão, mas nós precisamos achar a viabilidade. Nós temos um orçamento, ele tem que caber dentro desse orçamento da universidade. Houve um regramento das universidades e nós precisamos definir aonde nós ajustamos para que isso aconteça. Alexandre, tem muita polêmica sobre esse tema que eu vou colocar agora. Se encaixa nessa visão de atração desse público, estamos falando de redução de carga, tornar, evidentemente, criar carreiras mais atraentes para os jovens no mundo de hoje, que estão muito ligados à tecnologia, né? Mas se encaixa nessa visão a ampliação do ensino à distância? O ensino híbrido, o ensino à distância, ele está aí, a tecnologia está aí. O que me preocupa é o desregramento que houve no ensino remoto. Nós vemos hoje aí universidades cair com 60, 70 polos e nós vemos a preocupação, já vi muita preocupação, principalmente na questão da licenciatura, de prefeitos que querem barrar alguém formado em EAD no concurso. E não tem como barrar, está formado. Então, nós precisamos ter o cuidado... Um questionamento aí sobre a formação desse profissional, né? Exatamente. Como você forma alguém para dar aula que nunca ficou à frente de um aluno? Como que você forma alguém para estar dentro de um hospital que nunca vivenciou isso antes. Mas eu fui um defensor dentro da universidade que nós entrássemos. Nós temos o NEADUNI, que faz um trabalho importante. Nós temos aí o bacharel e a licenciatura em Libras, que é uma demanda da sociedade, a gestão pública. Então, nós temos que ter... Mas não serve para tudo, né? Exatamente. O IAD, né? Nós precisamos usar a tecnologia, mas com cautela e com fiscalização. Eu acho que o que falta hoje no Brasil é uma fiscalização da qualidade do que está aí posto. Sem dúvida. Você mencionou a questão até da UAB, né? Que tem aquele exame de ordem, em que um profissional, um advogado que tem uma formação, recebe o seu diploma e essa formação não foi boa, ele não passa no concurso. Agora, uma crítica recorrente que políticos e empresários fazem às universidades públicas é a falta dessa maior integração entre a academia e o setor produtivo, né? Através dos programas de extensão, que possam levar os resultados de pesquisa para aplicação prática, tanto na solução de problemas como na criação de novos produtos e serviços. Eu sei que esse foi um foco também, tem sido um foco da tua gestão. Como é que está caminhando essa integração com a sociedade, universidade e sociedade? Essa foi a busca desde o começo, né? E o governador fez uma... Você ouvia muito isso, né? Quando você é como diretor de campos, por exemplo, em reuniões da associação comercial, sempre você era cobrado, né? É a pesquisa chamada pesquisa aplicada, né? Sim. Então, mas o governador fez uma provocação para o professor Aldo. Era programa do governador na primeira gestão, as agências de desenvolvimento regional. E o professor Aldo avançou ainda mais, né? Então, são agências de desenvolvimento regional e sustentável e colocou as universidades, porque elas já fazem esse papel. Mas, inverteu a lógica. O edital da AGUNI, que foi lançado esse ano, a lógica é o contrário. A sociedade que demanda e não a universidade que demanda. A sociedade, as empresas, o poder público também pode, as prefeituras, tem que dizer quais são os seus problemas e buscar a solução dos problemas. A universidade atua onde? Buscando pesquisadores que podem trabalhar junto, ajudar a fazer esses projetos. E, felizmente, nós fomos à segunda universidade com mais projetos aprovados. Então, você veja, nós temos aí duas governanças da AGUNI, a Oeste e Sudoeste, e eu brinquei na primeira reunião com os conselheiros, né? Que eu falei, agora, se der errado, estamos todos juntos, né? Não dá mais para culpar, porque a sociedade culpava a universidade porque não fazia o que ela precisava. E a universidade falava, nós não sabemos o que a sociedade precisa e não fazia. Então, eu falei, agora estamos todos juntos, né? Isso é importante, tem sido fantástico. Você lembra de alguns exemplos de, digamos, de aplicação prática num produto novo, num serviço, um problema resolvido, assim, que tenha chamado a atenção? Eu já, teve prêmios até já concedidos nessa área aí, né? Que já resolvidos do passado, nós temos aí, ali, biofertilizantes, nós temos uma série de outras questões aí que vem na área de saúde, vem na área agrícola muito, né? Equipamentos também que foram planejados. Nós temos aí, agora, estamos fazendo um centro muito importante que vai ser importante para as cooperativas da região para trabalhar com o resíduo. Hoje, o resíduo pode dar mais lucro que o produto inicial. Então, nós temos... Fazendo, gerando energia limpa, né? Isso, então, tem professores que estudam com biogás, estudam biogás. A energia fotovoltaica está aí, então, além de implantar, você fazer o estudo da melhor maneira e de produzir mais energia, mas, neste edital, né? Nós começamos nas duas, nas duas AGUNIS com 80 projetos, 40 passaram a primeira fase e 16 foram aprovados na fase final. E não quer dizer que os que não foram aprovados não são projetos bons. O professor Aldo está buscando outra forma que esses projetos também sejam desenvolvidos. Então, nós vamos ter uma sequência e vamos ver que metade desses projetos dêem um resultado exitoso no final. É um sucesso fantástico. E, a partir daí, pode gerar patentes, né? Inclusive, que é uma necessidade muito grande do Brasil ter marcas de produtos e patentes registradas. E essa foi a outra lógica da nossa agência de inovação. Primeiro, nós regramos a universidade. O Estado regrou com a lei da inovação, uma série de leis, as leis da fundação. E nós regramos a nossa universidade, abrimos a agência de inovação e nós tínhamos, às vezes, muitas patentes guardadas na prateleira. Então, isso não adianta nada para o Brasil. Então, sempre que se fala, uma patente tem que virar CNPJ, tem que virar emprego. E a nossa luta é para que isso vire emprego na nossa região. Se daqui a pouco algum produto desse é tão sucesso, uma multinacional engolir uma empresa nossa, o nosso papel nós fizemos gerando emprego na região. A partir daí, segue o fluxo normal do mundo econômico. Mas a possibilidade de ampliar e gerar emprego na região é fantástica. Eu estou muito animado com essa questão. Nós temos uma equipe fantástica trabalhando nisso. Alexandre, para a gente concluir a nossa conversa, qual é a Unioeste que veremos daqui a quatro anos, quando findar o seu segundo mandato de reitor? Tenho certeza que vai ser uma Unioeste mais moderna, uma universidade que a sociedade já voltou a ter aquele orgulho de ter brigado por essa universidade. Mas uma universidade que a sociedade vai entender. E eu tenho certeza que a hora que qualquer pessoa na sociedade olhar o símbolo da universidade sem estar escrito Unioeste embaixo, valeu a pena. Nós fizemos aquilo que foi sonhado lá atrás. Então, a marca Unioeste vai estar muito forte na cabeça das famílias, na cabeça dos nossos empresários, na cabeça dos nossos produtores rurais, grandes produtores, pequenos produtores, agricultura familiar. A universidade tem esse espectro. Ela pode atender todos, ampliar, melhorar o poder público. Já vem do nome, né? Universidade, né? Melhorar o poder público, né? Ações fortes nas licenciaturas. Nós precisamos entender qual é o papel do professor hoje. Isso daria até uma entrevista completa, né? Só sobre esse tema, né? Da necessidade que temos de formação de professores para o ensino fundamental. Com qualidade, por uma geração. Eu sempre falo, uma geração diferente. Não adianta a gente querer ser professor e falar Ah, essa geração é isso e aquilo. Não, ela é diferente. É o que temos, né? A geração dos nossos pais era de um jeito, nossas avós de um jeito, a nossa de um jeito e a nova geração, quem escolheu ser professor, tem que entender eles e trabalhar com eles ativamente. Tive o enorme prazer de receber no jogo aberto desse sábado o professor Alexandre Weber, reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, reeleito agora para mais quatro anos de mandato, com a votação expressiva, mais de 70% dos votos, que por si só já demonstra a confiança no projeto que ele desenvolveu e a aprovação da sua gestão. Parabéns, Alexandre. Eu que agradeço, Caio, essa oportunidade. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite. Boa noite.